Música O ônibus do Hemocentro de Goiás ficou no estacionamento da Lego durante todo o dia. Logo no início da manhã, dezenas de servidores fizeram questão de participar do ato de doar sangue. Para o secretário de saúde da casa, esse é o momento fundamental para promover o bem. A quantidade de pessoas que morrem, às vezes, por não ter bolsa de sangue nesses hospitais de urgência, principalmente de Goiânia, porque a bolsa de sangue, o sangue a gente não pode vender, o sangue é doado. Então, várias vezes, se a gente não tiver campanhas assim, as pessoas, às vezes, ficam sem estímulo de ali doar um sangue ou não tem essa conscientização de que a importância da doação de sangue, às vezes, pode ser até por um parente próximo deles e a gente fica muito feliz. Doutor Fernando Curado esclarece que a doação de sangue não causa nenhum prejuízo para a saúde do doador. Hoje, as coisas são muito seguras e o nosso próprio organismo, através das medulas ósseas, enfim, das células sanguíneas, elas repõem esse sangue imediatamente. As pessoas saem com muita tranquilidade, depois faz um lanchinho aqui e vão para casa feliz, com o coração tranquilo, podendo falar, deitar na cama e falar, com certeza estou ajudando vidas. Dessa vez, a ação na Lego contou com a parceria de um grupo de cerca de 70 homens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para o presidente da Estaca Goiânia, participar da doação é cumprir o ensinamento de Deus. Nós temos a oportunidade de estar aqui nessa doação de sangue, nessa parceria, a fim de ajudar a comunidade, de pessoas que estão necessitando de auxílio médico, enfim, e é uma grande oportunidade para a gente, como discípulos de Cristo, poder ajudar e poder imitá-lo, seus passos, fazendo bem às pessoas que necessitam. Francisco veio participar da doação de sangue. Amor, amor de Cristo, porque o amor de Cristo é o amor infinito e verdadeiro, porque não tem nada em troca, é voluntariamente. A doação de sangue é um ato de solidariedade. Apenas uma bolsa de sangue é capaz de salvar a vida de até quatro pessoas. Essa ação que acontece aqui na Lego tem como expectativa conseguir até 120 bolsas de sangue que serão distribuídas em todo o estado de Goiás. O Hemocentro sempre está em um déficit de fatores negativos, os A negativos e o O negativo, principalmente, e de plaquetas. Então, essa parceria é muito importante. A enfermeira do Hemocentro ainda explica que, para além dessa ação, as pessoas podem fazer a doação de sangue em qualquer unidade do Hemocentro e esclarece que o processo é simples. Precisa estar com o documento original com foto, está bem de saúde, está bem de idade entre 16 a 69 anos. Menores de idade tem que ter uma autorização dos pais por escrito. E a gente vai fazer uma avaliação para ver a questão de medicação, como que ela está, se realmente pode fazer essa doação. Música 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 Então, vamos lá!